Pessoal, uma armadilha de sobrevivência, uma armadilha de trilha, vamos armá-la aqui, enfiar aqui o torno, aqui eu vou botar essa pecinha, o gatilho, coloco o gatilho aqui, essa armadilha de trilha, pessoal de carreira, o entalho, para pegar paca, cutia, javali, capivara, vários tipos de casa. Essa pecinha para não ficar balando e disparar, sem ser com a caça, viu pessoal, deixou certinho, botou o laço, como o animal é habituado a dar na trilha, no carreiro dela, ela não vai perceber, você vai cobrir o laço com folha, quando ele vem correndo, ele vai pisar ou tropeçar, que será pego, vai ser mais ou menos assim, ele vem correndo aqui, quando chega ele pisa, viu pessoal, com muita facilidade aqui, você teria pego uma caça, e assim podendo se manter vivo em uma seve, uma floresta, então valeu pessoal.